Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês uma dica simples aqui no Windows 10 para computadores. Eu percebi que várias pessoas que estão com o canal no YouTube ou que quer que notifique alguma coisa aqui no Google, o Google Plus demora cerca de uns 2, 3 minutos ou até mesmo nem notifica você que você tem um novo comentário ou essas coisas aí. Mas então é isso aí galera, então vamos começar logo após a vinheta. Bom galera, como vocês já podem ver aqui, estou com o meu Google Plus aberto aqui e não tem nenhuma notificação aqui, né? Mas então aí se você tem um canal no YouTube assim como eu também e o Google Plus não está te notificando direito sobre as coisas que ocorrem, no Windows 10 para computadores e para notebooks, você vem, abre aqui seu e-mail e aí você vai adicionar a sua conta da Google, né? Então vamos lá, abrir o e-mail, aí aqui em contas você vai vir aqui e aí você vem aqui para adicionar conta, aí você adiciona a conta, vai abrir isso daqui e você escolhe do que você quer, no caso é Google, aí você vai colocar seu e-mail da Google e sua senha, né? Mas aí ele te notifica na hora, só às vezes, só que demora mais ou menos um ou dois minutos para ele te notificar, mas chega a notificação no tempo quase certinho que a pessoa foi lá, comentou, se inscreveu, compartilhou, fez as coisas no seu canal, fez alguma coisa lá, você já será notificado. Bom galera, vocês podem estar se perguntando, mas por que você está fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu já vi pessoas e também no meu já aconteceu de ficar um monte de comentário para aprovação, outro dia acho que tinha uns três comentários para aprovação no meu canal aqui do YouTube e a Google não me notificou sobre esses comentários e ficou acho que uns cinco dias para aprovação esses comentários. Então aí eu fiquei com muita raiva da Google por ela não ter me notificado que tinha comentários para aprovação lá e aí depois eu fui pesquisando melhor, eu pensei que era até algum erro do meu canal, alguma coisa assim, aí eu fui pesquisando e vi que tem gente que também tem esse problema de que a Google não notifica ou que a Google demora para notificar os usuários que fez, que tem nova atividade em sua conta ou nos seus vídeos, né? Mas então, se você não tem um computador com Windows 10, se você tem um computador com uma versão anterior, se você tiver um Windows Phone, você pode ir lá e conectar a sua conta no Windows Phone lá, você pode ir lá, abrir e conectar, além da sua conta da Microsoft, você conecta a sua conta da Google que aí a Google vai te notificar, além do sininho aqui, vai notificar pelo aparelho também. Aqui no meu, no Windows 10 e no meu celular, não está fazendo somzinho, fica como se fosse agora aqui, fica com notificações novas, só que não aparece aqui e não faz o barulhinho de notificação nova. Eu já fui lá nas configurações, já coloquei para chegar a notificação certinho com o barulhinho e tudo, mas não está chegando, acho que é por causa que conta da Google no e-mail da Microsoft, acho que não dá muito certo. Mas então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e é isso aí, galera. Muito obrigada por terem assistido e fui! Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos.